As cerimônias litúrgicas da Semana Santa são das mais belas festas religiosas do povo montanhense. Grande número de fiéis e turistas acorrem à capital mineira para presenciar as solenidades sacras da Sexta-feira Santa, que já é uma tradição do calendário turístico do país. Enorme multidão no centro da cidade acompanha a procista Passos, que percorre a Avenida Central da Metrópole com representações ao vivo do emocionante drama do Calvário. O povo cristão revive a dolorosa caminhada de Cristo até o Gógoa. Chicarone Filho e sua família, diversas autoridades religiosas, civis e militares, assistiram o desenrolar dos acontecimentos. A orquestra da Fundação Artística, diversos conjuntos corais de Belo Horizonte e famosos solistas, executaram consagrados temas sacros durante as solenidades programadas. O descimento de Cristo da cruz foi acompanhado pelos fiéis com profundo recolhimento religioso. Retirada da cruz, a imagem de Cristo foi colocada no esquife. Com a procissão do enterro, encerrou-se a comemoração da Sexta-feira Santa, na capital de Minas. Sem dúvida, uma das mais belas promoções litúrgicas realizadas no país. Uma promoção da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Administração Jorge Carone Filho, para todos os católicos da nação. Reorteura Municipal de Belo Horizonte.